Música A animação só melhora COMPRAMOS O Brawl PES Já vamos pegar a skin Vamos abrir a primeira caixa Vai Ficou muito mesmo Infelizmente Sem couro Vamos abrir Na velocidade de arroz Ai Jesus amigo O pacote de reação Ganhamos uma do Sandy Do Darn a mais criada do mundo Só coisa pra não ter poder Eu vou colocar aqui No Sandy Camarada Meus macaxas Mais muito poder pro Sandy A caixinha Vamos lá Vamos lá Não vem nada Não vai vir Não veio nada Agora Tem sério que tem um celular Pra fazer E eu Agora de mim Pode fazer o que eu vou fazer Eu não vou ocupar Esse caminho Lá vão abrir Se eu já ansioso Pra fazer o celular Fica com o caminho pra você Montes Eu vou colocar E eu vou colocar A cor A cor O que eu tenho Deira a cor É muito interessante Peço do meu tempo É que está com o tempo Isso aqui Vamos lá Eu acho que tem a minha A cor A cor Vou colocar A cor Vai ser a minha Vamos lá Ai, essa net me atrapalhou no último vídeo Pra você que não viu Um WhatsApp Nossa Acabamos no último Venha Vai, pode Vai, pode Vai, pode O que é isso? E eu vou mudar a cor, porque eu não gosto de fazer esse tipo de erro, só que eu já sou normal, tinha carregado, isso é injusto, também vai estrear esse tipo um pouco, ai jesus, nunca pega, eu vou fazer isso depois, galera, isso aqui é chato, eu quero sair, eu não ganho nada, galera, eu já volto, eu já volto aqui, agora que é a cor, eu vou colocar a cor, eu vou colocar o nome, eu já volto aqui, vamos lá, vamos, 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.